Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. E vamos falar de grana, né? Falar de grana aqui. A Libra, que é a liga, uma das ações, tem duas ligas aí. A Libra, que é a liga ao qual o Flamengo faz parte, fez uma projeção de arrecadação para os clubes ali, de como seria mais ou menos a divisão da grana. Até para rebater uma fala lá da liga forte, né? Forte futebol. E aí, passando aqui para vocês essa projeção, porque assim, a gente hoje tem dois grupos, né? Tem dois grupos, eu vou passar aqui para vocês os grupos, né? De quem fica em cada liga. Vamos lá. Os times que compõem a Libra, né? Que é a liga em que o Flamengo está inserido. Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Miratão, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio, Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Já os times que compõem o Forte Futebol, ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico Operário, Esporte, Vila Nova e Tombense. E aí, a maioria dessas equipes que estão no Forte Futebol é porque eles não concordam com a divisão do bolo, vamos dizer assim, atual, principalmente com direitos, pelos direitos de transmissão, né? E aí, na projeção que a Libra divulgou, né? E aí ela coloca ali, faz uma projeção de quanto ela vai, que ela pode alcançar em receita, né? No total, e quanto o Flamengo levaria ali, né? Então, assim, se a Libra conseguir 2 bilhões em receita, o Flamengo pode levar até 236 milhões. Se a Libra conseguir 2,5 bilhões em receita, o Flamengo pode atingir até 249 milhões. Se a Libra atingir 3 bilhões, o Flamengo, 299 milhões. 3 bilhões e meio de receita, o Flamengo pode levar até 300 milhões. E tendo 4 bilhões de receita, o Flamengo pode levar até 334 milhões. E aí, é bom lembrar, sim, que isso envolve valores de patrocínio, vendas de placas de campo, como eu falei, os direitos de transmissão para outros países. A gente sabe que o brasileirão tem grande dificuldade aí de ser comercializado em outros mercados. E o que eu vejo aqui? Sabe o que acontece? Eu vou... Eu sou totalmente a favor da criação de uma liga, né? Eu acho que sendo gerida por profissionais, em que, de fato, o futebol brasileiro vire um produto vendável aos outros mercados, porque, com isso, você consegue fazer com que as receitas dos clubes, né? A premiação, as receitas, os valores que são pagos aos clubes, aumentem. Agora, há uma hipocrisia muito grande, né? Que eu vejo o pessoal ficar... Ah, não! Mas com o valor que o Flamengo ganha com direitos de TV e não sei o quê, e não sei o quê lá... Gente, se vocês pegarem o balanço do Flamengo, e podem pegar de 2013 para cá, vocês vão ver que, a cada ano, a cada ano, o valor dos direitos de transmissão que o Flamengo recebe, e aí, principalmente falando das questões do Campeonato Brasileiro, né? Que foi o que sempre deu mais dinheiro aos clubes, vocês vão ver que o Flamengo depende cada vez menos. Não que essa receita não seja importante, mas o Flamengo depende cada vez menos da receita de TV. Hoje, o que o Flamengo ganha com patrocínio, com marketing, com venda de jogadores, com bilheteria, né? A cada temporada, você junta isso num bolo, e você vê que a dependência por esses valores dos direitos de transmissão pagos pelo Campeonato Brasileiro diminui ano a ano. E sabe o que acontece? Que vai lembrar outra coisa, que também foi alterada até mesmo a maneira de repartir o bolo, né? Ali, que era 40, se eu não me engano, por audiência, 40% pelo... acho que é pelo resultado das últimas colocações, né? E 20% por vendas de PPV, alguma coisa assim. E mesmo assim, o Flamengo ganha mais. Agora, sabe o que me deixa indignado? É que, por exemplo, vou pegar aqui pra vocês, ó. Na Liga Forte Futebol, que vamos dizer que sejam os dissidentes, né? Os clubes que mais se arvoram na questão de quanto Flamengo e Corinthians ganham. Vamos lá. Será que o Fluminense iria querer ganhar igual ao ABC? Será que o Atlético Mineiro vai querer ganhar o mesmo que o Criciúma? Será que o Internacional vai querer repartir os direitos de transmissão em pé de igualdade com o CSA? Não vai, gente. Eles não fazem isso nos seus campeonatos locais. Então, assim, quando você pega... Por exemplo, o Vasco ou o Fluminense não vai querer ganhar a mesma coisa de Américo e Bangu. E não tem que ganhar. Assim como o Flamengo e Corinthians, que são duas equipes de massa, né? No futebol brasileiro. O Flamengo muito mais porque é o único clube do futebol do Brasil nacional. O Flamengo é o único clube do futebol brasileiro que é nacional. O Corinthians tem uma quantitação grande de torcida, mas é regional. A realidade é essa. E aí você não pode querer que, porra, o Flamengo ganhe a mesma coisa que o Atlético. Aí o Flamengo vai lá, vende não sei quantos pacotes lá de PPV para os seus torcedores, dá a maior audiência, o Flamengo tem que ganhar a mesma coisa que o Vasco. Que também é um clube de massa. O Vasco não vai querer ganhar a mesma coisa que Curitiba. O Vasco não vai querer ganhar a mesma coisa que o CSA. Essa é a realidade. E aí, eu penso o seguinte, tem que ter um equilíbrio? Claro que tem que ter um equilíbrio. Essa distância não pode ser uma distância gigantesca entre o Flamengo e os demais clubes, entre o Corinthians. Sim, concordo. Mas o Flamengo e o Corinthians tem que ganhar mais. Essa é a realidade. E assim, se a gente pegar que hoje na Libra você tem os dois maiores clubes do futebol brasileiro, de maior torcida. Ainda tem Palmeiras, que hoje é um dos protagonistas do futebol. Você tem o Vasco, que também é um clube de massa. Você tem São Paulo. Meu amigo, você faz tranquilamente aqui. E aí, lógico, tem as questões de legalidade junto à FIFA. Você faz ali, cara, uma liga. Muito mais forte do que a forte futebol. Apesar do nome, né? Muito mais forte. Na minha opinião. Eu acho que tem que ter, sim, um equilíbrio. Que essa distância não pode ser uma distância enorme entre o que o Flamengo recebe e o que outros clubes recebam. Agora, falar em igualdade é uma hipocrisia. Aí, eu aceitaria o seguinte. Se o Atlético Mineiro, por exemplo, dividisse lá o que ele ganha no Campeonato Mineiro, em termos de tudo, premiação, valores de patrocínios relacionados ao Campeonato Mineiro, tudo junto com a mesma coisa que o Tom Benz. E não faz, né, gente? Não faz. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa.